Exposição em cartaz em São Paulo revela a arte de um criador popular. Morto em 2001, Júlio Guerra retratou nas pinturas o cotidiano do bairro de Santo Amaro, onde viveu. Mas foi como escultor que Júlio Guerra se tornou mais conhecido. Sua obra principal é um verdadeiro marco fincado numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Que estátua gigante é essa em plena Avenida Santo Amaro? Borba Gato foi um bandeirante paulista, desbravador dos sertões, genro de Fernão Dias, outro bandeirante famoso da história de São Paulo. Quem fez essa escultura foi o artista Júlio Guerra, que inaugurou a obra há 50 anos, quando Santo Amaro, na Zona Sul, era um município. Ela é bem grandinha, é um ponto de referência. Pode até dar esse orgulho, né, de ter um monumento grande como esse no nosso bairro. Mas acho que deveria ter outras coisas mais para que nós pudéssemos nos orgulhar, né. Júlio Guerra vestiu seu Borba Gato com a roupa típica dos bandeirantes. E em vez do bronze tradicional nas esculturas europeias, utilizou barro, gesso e pedras coloridas, materiais presentes no artesanato nordestino. Na verdade, uma homenagem que o artista quis prestar à grande parte da população do antigo município. A estátua tem uma armação de ferro por dentro para sustentar toda a estrutura, que pesa mais de 20 toneladas. Contando com essa base de 2 metros, ela tem 13 metros de altura e levou 6 anos para ficar pronta. Esta é a obra mais emblemática do artista. Outras 6 esculturas e 16 pinturas podem ser vistas na exposição. Nas esculturas, Júlio Guerra imprimia um traço diferente. Elas nunca eram totalmente proporcionais. Um exemplo é a obra Mãe Preta, que tem uma versão em tamanho maior no Largo do Paissandu, no centro da cidade. O Borba Gato em tamanho reduzido também está por aqui. Esta antiga máquina de costura com madeira empenada e várias marcas de tintas era usada por Júlio Guerra para que ele desse vida à sua arte. Aqui ele guardava os materiais usados nas obras e fazia não só esculturas, como também pinturas. Júlio Guerra procurava dar às figuras a proporção exata do que via nas ruas de Santo Amaro. Todas as telas retratavam o bairro onde nasceu, viveu e morreu. Para pintar, ele não usava pincel, apenas espátulas, com as quais deixava grossas camadas de tinta. Outra característica é que ele sempre escrevia algo em cada um dos seus quadros, sem se preocupar com as críticas que poderia receber por não seguir os princípios da arte europeia. Ele foi sempre autêntico. Ele sempre dizia, fale mal de mim. Mas enquanto eles estão falando mal de mim, eles estão falando de mim. A exposição pode ser vista até 3 de agosto de segunda, sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite e aos sábados até às 4 horas da tarde no Museu Belas Artes de São Paulo. O endereço é Rua Álvaro Alvim, número 76, na Vila Mariana. A entrada é gratuita.